Cerca de 3 quilos de maconha foram apreendidos com uma dupla em uma motocicleta na LMG 259 durante uma fiscalização policial no anel rodoviário de governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o Garupa tentou se livrar do flagrante. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com outros detalhes dessa ocorrência. Da PM, Miguel. Saulo, segundo a polícia militar, os ocupantes do veículo ficaram bastante inquietos quando viram os militares. E ao perceberem que seriam abordados, eles tentaram escapar, momento em que o menor de 16 anos jogou à margem da rodovia uma caixa de papelão. A polícia recolheu essa caixa e dentro dela havia três barras de maconha. Para a polícia militar rodoviária, o menor alegou que ele e o motociclista saíram da zona rural de Resplendor para pegar as drogas aqui em Governador Valadares. Ele ainda contou que teria pagado R$ 800 pelos entorpecentes e que o motociclista receberia R$ 300 pelo serviço. O sargento da polícia militar, Ed Jaime Aquino, participa conosco dando mais detalhes desta ocorrência. Durante o patrulhamento na rodovia, avistamos dois elementos de uma motocicleta, atitude suspeita. Quando nos viram, ficava bastante apreensivo, gerou suspeição. Fizemos abordagem, tentaram evagir a princípio. E durante a abordagem foi encontrado cerca de três quilos de maconha. Segundo eles, apesar de não conhecerem bem a cidade, já havia chegado na entrada da cidade. E estava me levando para a cidade de Resplendor. O maior já tem passagem para o tráfico de drogas. Pois bem, Saulo, o material foi recolhido e encaminhado para a Delegacia Civil, assim como a dupla, o homem de 40 anos e o menor de 16 anos. Já a motocicleta foi removida ao pátio do Detran. Eu volto com você, Saulo.